Eu não pensava que isso fosse assim É medo de falar que eu tenho Então tento evitar o fim Descontrolei quando você chegou Não esperava que isso fosse assim A raiva vem, a razão se vai E tudo que se tem, agora não tem mais Sabem que vou chegar Mesmo tarde Sempre ilude Quem não quer enxergar Já vai tarde Seja rude E eu não vou saber Dosar Não me obrigue a te deixar Me mude Eu não pensava que isso fosse assim É medo de falar que eu tenho Então tento evitar o fim Descontrolei quando você chegou Não esperava que isso fosse assim A raiva vem, a raiva vem A raiva vem, a razão se vai E tudo que se tem, agora não tem mais Sabem que vou chegar Mesmo tarde Sempre ilude Sempre ilude Quem não quer enxergar Já vai tarde Seja rude Eu não vou saber dosar Não me obrigue a te deixar Me mude Sabem que vou chegar Mesmo tarde Mesmo tarde Mesmo tarde Sempre ilude Sempre ilude Quem não quer enxergar Já vai tarde Seja rude Mesmo tarde E eu não vou saber dosar Não me obrigue a te deixar Me mude